Os frangos chegam no aviário com um dia de vida. Estão tratados aqui até completarem 45 dias, quando são abatidos. O trato é feito com o uso de tecnologia. Esse aviário fica na zona rural de Ressaquinha. Essa propriedade possui seis aviários, cada um com 50 mil frangos. No total, saem daqui cerca de 300 mil aves, o que equivale a cerca de mil toneladas de carne a cada ciclo de 45 dias. São alimentados com nutrição balanceada, tem o seu ambiente controlado automaticamente, para que no menor espaço de tempo possível, em torno de 45 dias, atinja o peso ideal de abate, de acordo com os mercados que vai ser direcionado o produto. A tecnologia permite que apenas uma pessoa controle todas as máquinas de um aviário. O espaço é amplo, a luz é controlada e o ambiente é climatizado. Outro fator que garante a qualidade da carne e dos frangos é a alimentação. As aves são alimentadas com a ração produzida na fábrica da empresa. Basicamente milho e soja. Grande parte desse milho e soja hoje já vende da nossa região aqui. Os produtores têm feito um trabalho bacana, no sentido de produzir o milho e a soja, para nos fornecer. Para buscar novos mercados, a empresa ampliou a fabricação dos produtos. E hoje fornece mercadorias para cidades do Brasil e do mundo. Nós temos hoje tecnologia de vanguarda nos aviários. Toda a sua ambiência, seja temperatura de ar, velocidade de ar, temperatura de água, luminosidade, quantidade de ração fornecida para as aves, tudo é automático. O sistema é preparado para suprir todas essas variáveis de acordo com a idade das aves, para que elas tenham o melhor ambiente possível e desenvolvam as suas partes nobres, quais sejam especialmente peito e coxa, para que a gente tenha o melhor resultado econômico e qualitativo também. Muito bem.